Então pessoal, começamos mais um vídeo pro canal Né Vi? É Sejam todos bem-vindos Novos inscritos, né? Lá do canal do seu Edson Que Deus abençoe cada um de vocês E que me acompanhe, gente Assiste os vídeos Vocês vão gostar muito, certo? Espero que goste, gostar, deixa o like Então, hoje o vídeo é Nós vai aqui Eu e mãe fazemos aqui uma focada Né? Aí eu vou mostrar a vocês Que é simples e fácil, pessoal Certo? Fique com o vídeo Espero que goste Compartilhe, deixe o like E se gostar, deixe o comentário, certo? Aqui, gente Três cocos, certo? Ataquei as bandinhas E vou rapar Pra fazer a cocadinha Aqui, gente Prestar de cabeça pra baixo Aqui mesmo Vou rapar, pessoal Certo? É três cocos, viu, gente? Quando eu terminar Eu vou mostrar pra vocês Aqui, gente, ó Rapazinho Agora é para o fogo Com o açúcar e o leite E a manteiga E a manteiga Olha, botei aqui o açúcar E botei uma colher de manteiga É um quilo de açúcar Hum E três cocos Três cocos, um quilo de açúcar e Uma colher de manteiga Uma colher de manteiga Aí agora eu vou botar o leite Dentro E botar o coco Mas é uma colher Da grande, viu, gente? Uma colher Daquelas colheres grandonas De manteiga E botar o leite E aí E aí Agora ele é ramo por fogo Vai aqui, pessoal Vai frever até dar o ponto Olha aqui, gente Ela tá aqui frevendo Olha como fica Deixa eu mexer aqui Pra mostrar a vocês Como é que fica Tá assim, pessoal Ó Porque essa pá é muito grande Aí não pega Quando der o ponto Aí eu mostro pra vocês Olha Olha Pessoal Já vou tirar do fogo Ele já deu o ponto Ela já deu o ponto Já Aí eu vou botar aqui Uma boleira Essa bebole Pra condicionar A carne coçada A carne coçada é muito boa É É De manteiga A sopa Leite E tudo Ela é muito gostosa Pra tirar Bocaira Aí agora Eu já vou tirar do fogo E agora Vou botar aqui Pra cortar A carne coçada E aqui, irmã E aqui, irmã Manda ela pra dinheiro Fica ele Fica ele Fica, gente Ó Quando endurecer Aí corta Aqui, gente Tá cortada Aqui, ó Tinha mais Só que a mãe radeou Meu irmão Aí Sobrou essas Olha A gente tá aqui Os guiné, ó Os guinézinhos Acho que é fêmea Elas São brabos, guiné São muito brabos É Passou Aqui, gente Ela tem Uma galinha chocando Olha, gente Pra terminar O vídeo E mostrar a vocês Os pequenininhos Que nasceu Olha que coisa linda Que Deus venha Chica Chica, pintinho Olha, pessoal É onze, gente Onze Pintinho Eu tenho medo De pegar um Deixa eu precisar Que a mãe dele Tava amarrada Mas tá solta